A irmã da CCB acompanha o canal do pastor Cavalcante, e pela rádio ela se expressa desse jeito. Como é que você gosta? É bom demais, só um ouro. Vamos lá, Anne, manda aí, tá com você. Então, pastor, o que que acontece? Como vocês sabem, né, tá ocorrendo um evento grandioso dentro da CCB, né? Muitas pessoas saindo e indo pra outras denominações. E o que que a gente tem visto? Muitas pregações, os pregadores da CCB, coagindo essas pessoas, falando que Deus vai enviar o Espírito da Morte, vai abrir a sepultura na vida dessas pessoas que estão saindo e falando mal da obra de Deus. Porque se você sair daqui, o Espírito da Morte tá te esperando numa esquina, na manalha. Porque se você sair daqui, o Espírito da Morte tá te esperando numa esquina, na manalha. O que que acontece? Como vocês sabem, né, tá ocorrendo um evento grandioso dentro da CCB, né? Muitas pessoas saindo e indo pra outras denominações. E o que que a gente tem visto? Muitas pregações, os pregadores da CCB, coagindo essas pessoas, falando que Deus vai enviar o Espírito da Morte, vai abrir a sepultura na vida dessas pessoas que estão saindo e falando mal da obra de Deus. E a minha pergunta é, existe o Espírito da Morte? O que que é a morte, né, pra nós? E eles têm embasamento bíblico pra falar isso, pra coagir as pessoas desse jeito, que pra mim eu vejo como rogando uma praga, né? Você saiu da CCB? Pra isso? Hã? Você saiu da CCB ou não? Saí, saí ano passado. Sofreu isso aí também? Sofri. Inclusive, minha irmã faleceu no final do ano passado, eu tinha saído em setembro, minha irmã faleceu no dia 31 de dezembro, me desculpa. Fique em paz. E o ex-cooperador falou isso lá no PUC, que Deus ia mandar o Espírito da Morte pra ir abrir a sepultura na vida das pessoas que estão falando mal da obra de Deus, que no caso é a CCB. E minha irmã veio falecer no dia 31 de dezembro. Meu Deus, ela faleceu do quê? Do que que o seu irmão morreu? Eu ia cumprir na palavra. Do que que o seu irmão morreu? Ela morreu por negligência médica. Ela deu uma infecção intestinal, desidratou lá no interior do Maranhão. Os médicos não souberam identificar, ela ficou desidratada e a pressão baixou muito, né? E aí eles deram o remédio pra aumentar a pressão dela, só que ela era desidratada, aí ela deu uma parada cardíaca. Aí sem recursos, ela faleceu. Ela era da CCB, o esposo dela era cooperador de OV, ainda, né? E ela tava na igreja, tava tudo bem, né? Nós que tínhamos saído, né? Depois que a gente foi esclarecido. Mas ela tava lá, só que a gente esclareceu ela também, assim, do evangelho que a gente não ouve dentro da congregação, né? E ela foi até transformada, ela se dedicou à escritura, coisa que não se dedicava lá. Ela mudou totalmente, ela achava que a salvação dela era por obras. Depois que a gente esclareceu o que era o evangelho, o que era a graça, o que não era a denominação. Então, assim, ela ficou até que maravilhada. Então, eles disseram que Deus tinha cumprido a palavra quando a minha irmã morreu. Tá certo. Obrigado, Anny. Deus abençoe, minha irmã. Pastor Deiró, lá do outro lado, e por lá no Goiás, tem uma irmã ouvinte que até se emocionou falando desse assunto. Tá com o senhor. Bom, a primeira característica de que há um problema grave na instituição, a que nós chamamos de igreja, é quando existem pessoas que querem manter domínio sobre as pessoas. Pastor não é dominante do rebanho. Aliás, há uma proibição bíblica textual que o pastor não pode ter domínio sobre o rebanho. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, está escrito assim, você está livre, portanto, não queira se meter de novo debaixo do jugo da servidão. Jesus libertou. E se Jesus libertou, não é razoável, não é inteligente ficar debaixo de uma mão pesada de quem quer dirigir a obra de Deus. Alguns irmãos estão dizendo que o YouTube não está entregando os meus conteúdos para ele. Deixa o joinha no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação, coloca a opção todos. E assim todos os meus vídeos vão chegar para você, assim que eu publicar algo. Deus abençoe. O seu comentário faz toda a diferença aqui no nosso canal. Irmãos, vou dar um parecer quanto o que essa irmã disse e quanto o pastor falou também. Você concorda com o que ele disse? Você concorda com o que ela falou? Você já sofreu este abuso também espiritual? Que são pessoas que lideram o trabalho e eles começam a se enjogar ou rogar praga na tua vida se você não fizer aquilo que eles estão querendo. De maneira que pregações que fazem as pessoas ter medo de Deus não é uma pregação viável. A pregação verdadeira é aquela que faz o homem se converter e convencer dos teus muitos pecados. Não com medo de Deus ou com medo de ir para o inferno, mas com satisfação em adorar a Deus e adorar a Cristo Jesus e sentir aqui no peito o Espírito Santo. Pregação que mexe com a tua estrutura material e a espiritual, te rendendo de velho homem para novo homem em Cristo, deixando de ser o velho Adão e agora nascendo um novo homem em Cristo Jesus. Falando como o apóstolo Paulo, eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Não adianta eu vir aqui e pregar pra você. Se você sair da comunidade cristã no Brasil, a morte vai entrar na tua casa. Isso não tem nada a ver com a graça do Filho de Deus, que é o favor imerecível. Ele te dá uma opção de escolher se você quer estar na presença dele ou não. E ele te dá também a opção de escolher se você quer ficar aqui conosco na comunidade cristã no Brasil ou continuar na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, na Congregação Cristã no Brasil, na Igreja Batistas e etc. É assim que funciona. Existe sim um livre árbitro de você arbitrar a sua vida, de você escolher ir para a direita ou para a esquerda. O nosso Deus, ele não vai te condenar pela sua ação, mas toda ação há uma reação. Pega uma bolinha e joga ela na parede com toda a sua força. Ela vai voltar no seu rosto. Essa é uma ação que você fez e a reação dá aquela força da bolinha. Mesma coisa na parte espiritual. Procure uma igreja bíblica, uma igreja que fala do amor de Cristo. Eu não estou dizendo que a tua igreja não fala, mas se ela fala, continue nela. Se ela não fala, vai atrás de um local que você se sinta bem, realizado, firme e com as escrituras na mão. Tudo que o seu pastor, o líder, o ancião, o apóstolo, o presbítero, o bispo, o pastor, ou o padre, ou o papa, não importa. Todos esses títulos que estão espiritualmente cuidando de uma igreja, tem que falar o que está dentro das escrituras. Se não estiver dentro das escrituras, se torna só falácias e heresias. Isso te faz aproximar de Deus e não ter medo dele, mas sim querer venerá-lo, amá-lo e adorá-lo. Claro que temos que temer a Deus. E temer não é no verbo de ter medo, mas sim devoção, respeito, carinho. É razoável, não é inteligente ficar debaixo de uma mão pesada de quem quer dirigir a obra de Deus como tendo domínio sobre o rebanho. Então essa é a primeira característica. Com relação à palavra, não se angustie, porque sua irmã salva em Cristo, está com Cristo. Agora, essas palavras colocadas assim têm um grande problema, porque no livro de Coríntios a gente encontra a palavra de Deus dizendo assim, todos nós vamos dar contas das palavras que falamos diante do Senhor. E Jesus falou exatamente isso. Ele diz assim, nós vamos dar conta das palavras frívolas. Palavras frívolas são palavras levianas. Palavras levianas são aquelas palavras cujo fundamento está mais na paixão humana do que na palavra de Deus. Então, com isso não estamos também fazendo julgamento de valor de ninguém, mas olhe para Cristo e siga na liberdade com que Cristo te libertou. Palavras frívolas são aquelas palavras. É obviamente um abuso, obviamente uma liderança abusiva que falou isso. É um abusador espiritual. E eu deixo para vocês o provérbio 26.2. O provérbio 26.2 diz que maldição sem causa não pega, não funciona. Então, é mentira, pessoal. Dizem, ah, Deus vai pesar a mão, não sei o que lá. Não, é tudo mentira isso daí. Você está entendendo? Eu tenho dito aqui sempre há anos, né? Que eu não entendo que a CCB é uma seita no mesmo nível que a testemunha de Jeová, uma coisa parecida. Continuo pensando a mesma coisa. Porém, a congregação cristã no Brasil, em sua maioria, não prega o evangelho. Não prega o evangelho. Não se prega o evangelho. Não se fala da morte de Cristo. Da redenção em Cristo Jesus. Não se fala a respeito das doutrinas centrais da fé cristã. Então, não se prega o evangelho. Segundo, não se fala de Jesus Cristo. Não se fala de Jesus Cristo nas pregações da CCB. Você está entendendo? A maioria das pregações da CCB de hoje em dia são neopentecostais. Vitória, vitória. Deus está nesse negócio. Deus está contigo. Eu vou contigo nesse projeto. Eu estou contigo nesse manto, nesse não sei o que lá. Só fica nisso aí. Você está entendendo? Não permite, em terceiro lugar, não permite o estudo bíblico. Não permite o estudo bíblico. Você está entendendo? Então, o Matheus... O pastor Mildredo está me ajudando aqui com o Matheus 11, 37. Desculpa. É, 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, é uma liderança abusiva. Tá? É uma liderança abusiva. E, infelizmente, exageraram aí na dose. A sua irmã faleceu por uma falta, né? Do lado dos médicos e tal. Mas, essa é uma prova de que não foi Deus pesando a mão. Por quê? Porque a sua irmã morreu sendo da CCB. Não faz sentido. Ah, se você sair, vou pesar a mão. Aí, sua irmã, que é da CCB, morreu. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Entendeu? Então, Provérbios, capítulo 26, versículo de número 2. E louva a Deus, Anny, pela tua postura de seguir com o Evangelho, tá? Essa é um sinal de maturidade. Você não misturar as coisas. Uma coisa é que as pessoas falam em nome de Jesus. Que é o que fizeram com vocês, sua família. O que fazem com quem sai da CCB. Uma atrocidade, um abuso. E a outra coisa é você não misturar isso com a pessoa de Jesus Cristo. Continua seguindo, servindo. Com certeza, você está numa igreja de verdade. E falo ao pessoal da CCB, que está ouvindo a gente agora. Que concordou com isso que eu estou falando. Cada um tem a igreja que merece. Você está entendendo? Vai atrás. Procura uma igreja de verdade, gente. Visita igrejas. Ouça o Evangelho. Orem a respeito de ter um novo espaço para congregar. Pastor Deiro, muito obrigado mais uma vez.